Música Paciente balão e a clínica Bairro Pite exige pessoal saúdi, ato foi moro mas que estocla e já Diretor executivo clínica Bairro Pite Inácio dos Santos Ateten e Alorun Hirakliuba Música Inácio declara que a clínica Bairro Pite Inácio dos Santos Ateten e Alorun Hirakliuba No Imuruk hirakne maioria essencial neber alorun pacientes sir precisa Também impacta o tebes para pacientes sir nemores liu-liu balabarik neber moras dengue A Imuruk nabete utiliza clínica como nia iha provolta basic 100 items Nema que utiliza clínica centros Nema que utiliza calcussão tem 44 estocou e basic 30 e tal, amada a clínica stock limitada E semanal na Rua 14ª em cima do fornecimento de serviços de município de Liou-liu e aí tem Rua nul hãn sa, aí tem 9 e 5 e aí tem 9 e 5 e até 5 e hoje tem 9 e aí tem 9 e 5 moça e limitação o fornecimento de quantidade de quichos. Então, quando a gente fala que é folicácido, nós temos mil tabletas dentro. Então, mil tabletas, nós não precisamos fazer uma consulta, cada fulano é basic de 300 e tal. Então, é o suficiente para a gente fornecer. E, para ser tão bom, nós temos o fornecimento de 3 mil tabletas dentro. Então, não é o suficiente para nós. Nós temos insulina da nossa metabolismo, e nós temos o علagem de clíngar. É o que isso acontece, que é isso que você tem que usar o problema toda a gente. Porque ele tem que usar o carvagem de clíngar, e que nós temos que usar o carvagem de clíngar, com a clíngar anti-colestero. E usar o carvagem de clíngar na fila da nossa, e usar a lima antideống, com a alísta a pâncer da nossa vida, Então, vamos lá, vamos lá. E o orçamento ratificativo que o remontante do dólar americano aloca para o Ministério da Saúde o de compra e morro com o pedido de urgência. No Ministério da Saúde foi a adjudicação do rei da companhia Salimagu e a companhia Salimagu o Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico a maioria consumados no reazen. Celina López, Dilma Suzeti, GEMEN. Ó, eu sou o convertido.